Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alan e os Oculto aqui, porque vocês não estão me vendo. Oculto, né? Você tá oculto, mas você tá velho que eu tô sentindo o cheiro daqui, tá? Você não começa ou não? Exatamente, meus amigos, estamos aqui de volta com o Batalha Mortal para uma seleção aqui, cara, aleatória que vocês pediram, né? Ocultamos o cursor, colocamos aqui seleção aleatória que vamos clicar daqui a pouquinho, porque a Batalha Mortal agora, cara, será uma coisa, assim, de louco, Porque a gente não sabe com quem a gente vai jogar, pode sair personagens que a gente nunca jogou na vida, porque tem alguns assim, né, Alan? Pois! Então vamos ver o que esse negócio vai dar aqui, seleção aleatória, mandou aqui, e antes da gente continuar, meus amigos... Opa, pera aí, rapidinho, que anos deu a fazer propaganda? O que que é isso? Não escolhi variação, não, Alan, eu sou safado! Acabou o tempo! Acabou o tempo, nossa, eu coloquei na segunda variação, então acho que eu dei certo aqui. Então, antes de continuar, meus amigos, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já te vai poder ficar esperto e vem com a gente! Já entregou ali os personagens, né, pelos golpes? Eu peguei a Devora de novo, mano! É, você pegou a Devora de novo, gente, a gente fez um teste aqui antes de começar a gravação, o Alan tinha pego a Devora antes, e ele pegou de novo agora! Ah, sacanagem, mano! Chupa, não quero conversa não, vamos lá! Aí, Alan, já tô prendado nesse golpe seu aqui, pelo menos você escolheu a avaliação certa dela agora, né? É, então, eu só fui apertando, mano, eu nem vi! Caralho, eu não sei nada da Jade, pera aí, rapidão, deixa eu aprender aqui, Alan, aguenta aí! Ai! Opa, deixa! Você deixa, né? Você deixa, né? Vamos tomar aí, então! Ai! Não! Sai daqui, Alan! Pera aí, só, deixa eu fazer os negócios direitos aqui! Como é que eu continuo nesse golpe mesmo? Fala aí, Alan! Ai! 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 Nossa senhora, meu Deus do céu! Essa é a chance do Alanis agora nessa MT5, né, que a gente tá jogando aqui, melhor de 5 de novo! Se ele ganhar, hein, vamos ver! Ai! Vem cá, Alanis, um agarrãozinho aqui, tome um punheiranga na sua cara! Hã? Errei a meia lua! Como é que você erra a meia lua nesse canal aqui, cara? Como que você faz o negócio desse? Chega desse trem, Alanis! Não! Garantir, pelo mesmo primeiro round aqui, esse trem feio pra agarrar essa luta horrorosa! Nossa! Pelo menos foi com a Divora lá, ó, negócio azulzinho, entendeu? O YouTube não reclama! Se eu tivesse acertado todos os escudinhos, eu não tinha morrido, mano! É! E eu agradeço muito por isso, Alanis! Ai! Ah! Olha aí, eu aprendendo combos, hein! Ai! Alanis! Nossa senhora, eu vi positors na cara! Essa síndrome de Homem-Aranha que você tem! Ai! Ai! Ah! Olha aí, ó! Aprendendo coisas aqui! Eu sou muito burro! Eu devia ter prestado atenção nos golpes no início ali do load, entendeu? Olha! Olha aí, Alanis, ó! Dá uma pokeada! Ai, caralho! Spider Alanis! Spider Alanis nessa merda aqui! Pera aí! Alanis! Não! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus, só me larga! Me larga! Você tá fedendo! Nossa senhora! Ah! Seu safadinho! Meu Deus, mas esse gancho seu aí agora, eu vou te contar, hein! Pegou lá no além essa merda! Ué, que que é isso? Você fazendo umas traps com seus overpositors? Ai! Não! Não! Ai, caralho! O PT, apertar garrão, não saiu não! Vem cá! Alanis! Não, não é possível! Não é possível o negócio desse! Que luta feia, mano! Você não tá acostumado a enfrentar a devora? Não tô, cara! E eu não tenho vantagem, né? Além de eu não estar acostumado a enfrentar ela, eu não sei jogar com a Jade, então aí já são dois fatores. Caralho, velho! Como é que dá aquele chutinho dela mesmo? Eu esqueci! Traz frente! Então, eu tô tentando aqui! Ou então é meio louco pra trás! É? Ai, só que se eu for tentar ficar dando os golpes aqui, eu vou acabar morrendo, mano! Não! O bom é que o Alanis, ele já jogou de devora, então ele manja um pouco como é que joga com ela! Ai! O pior é que eu peguei um cara online, mano! O cara era bom de devor, tá ligado? Difícil isso, mas é verdade! Sério? É! Ai! E aí, jogando contra ele, eu aprendi algumas coisas legais, tá ligado? Alanis! Eu tomei gancho, velho! Não! Olha que safado! Eu esqueci que tem a regra do Mercy, cara! Meu Deus, eu ainda tenho chance! É regra, não é? Eu esqueci, cara, se você não tivesse feito, eu tivesse ganhado, eu não ia fazer o Mercy, cara! Eu não lembrei! Ah! Agora eu não vou ter chance de Mercy, não! Triste! E aí? Fatality 1 ou 2? Não, não sei Fatality, o Truby não gosta, cara! E o Truby não gosta, desculpa aí, gente, mas o Truby é sacana com nós, então não pode fazer Fatality! O Truby não gosta de Fatality, então vai agarrão! Vai agarrão mesmo, olha lá, tá vendo? As foqueadas ali no estômago, coisa de gestão direito! Olha aí, Alanis, você ganhou a primeira luta, hein, rapaz! Começou bem! A aleatoriedade da vida me favoreceu! Me favoreceu você nessa vida! Espero continuar com a sorte! Vamos lá, Alanis! Eu espero que você caia com, tipo, sei lá, com o Talcã! Não! Vem cair sub-zero pra mim ou Scorpion aqui, ou então a Jack ou o Noob! Por favor, jogo, vamos lá, coopera com nós! Manda o Shao Kahn pra ele! É, não pode, cara, não pode! Até o cenário vai ser aleatório, hein, vamos lá! Bora! Tudo aleatório aqui! Aí, ó, Alanis! Ê, rapaz, peguei Scarletinha, viu? Tá bom! Nossa, você pegou o Luiz! Ó, e é o Deus Liu Kang! Nossa Senhora, eu não acredito que você pegou o Luiz! Meu Jesus, eu tô fudido! Eu tô fudido mesmo aqui! Nossa Senhora! Vem cá, Alanis! Não tem... Fica com essas porcaria desse teleporte aí, igual a desse trem não! Começou! Começou! Caraca, velho! Como que sai disso? Meu Deus! Opa! Vem cá! Ah, garoto! Ah, garoto! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que round sofrido, viu? Jesus amado! Não, ô, Alanis! Para com esse teleporte aí! Isso é roubo! Não! Não! Vai com esse teleporte pra lá! Não! Ó! 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 Vem cá! Vem cá! Não tem as de teleporte não! Ai, sacanear a mãe! Coma! Ai, ai, ai! Ui, Alanis! Nossa Senhora! Eu tô tendo que ter uma concentração fodida aqui, mano! Ah! 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 Eita, porra! Ah! 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 Vai, trouxa! Vai ficar fazendo teleporte, seu safado! Toma! Ah! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vamos lá, hein! Vamos lá! Ah! Ah! Não! 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 Você perdeu com o Luiz Kang e Deus, Alanis! Essa é a sua punição! Nãããão! Eu não acredito que... Ó! Crush and Blow, mano! No último golpe! Agora que eu se ferra! Eu falei, beleza! Vou dar uma porradinha aqui e já vou enfiar direto o Fatal Blow, né mano? Imagina! Vamos lá, hein? Seleção aleatória de novo aqui, tá 1x1, MD5 na veia, segunda variação porque é o sempre melhor, e aleatoriedade de cenário também, pra poder condizer. Ah, rapaz, eu peguei Cassie, putz, caralho. Ah, não, não é possível, o Alanis pegou esse corpo. Gente, esse jogo, ele tá sacaneando a minha cara, mano, aqui, ó. Ele tá favorecendo o Alanis, isso é sacanagem. Eu não sei nada com a Jack. Com a Cassie, né? É com a Cassie, isso mesmo. Ai, Alanis. Ai, Alanis. Nossa senhora. Ai, ai. Porra, não combou? Não combou. Ai, ai. Ai, Alanis. Como é que eu chute dela embaixo mesmo? Ah, toma. Toma. Ah, caralho. Ai, meu Deus do céu. Gastei e foi com um belo tiro no escuro aqui mesmo, porque... Oh, não. Não está preparado, frio. Ah, chupa. Vai ser ampliada. Ai, que delícia, cara, meu Deus. Mandei bem, apostei bem aqui. Ai, meu Deus. Essa cordinha do Scorpion... Ela... Ela é anti-aérea, mano. É anti-tudo essa porra aqui. Pior que é mesmo. Mas não é anti-agarrão. Toma. Ah, aprendi um treco legal aqui. Aprendi uma coisa legal com a Cassie. Ai, meu Deus. Ah, esse tirinho, ele é... Ainda consegue se recuperar nos frames aqui, quando você vem com o seu teleporte. Ah, garoto. Toma, Lanios. Meu Deus do céu. Vamos lá, hein. Mano, tá tenso esse treco aqui. Mano, essa... Ganhei de Cassie do Scorpion do Alan. Essa porra dessa menina vira na hora certa, mano. Ai, que delícia. 2x1. Meu Deus, agora eu tô aliviado que eu venci do Scorpion do Alan. Tá bom. Tá tranquilo, sossegado. 2x1. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein, Alan. Ninguém será que vai sair aqui agora. Tô com um match point pra mim aqui. Se eu ganhar, venço o MD5. Pelo amor de Deus, sai um personagem que eu jogo agora. Por favor, eu nunca te pedi nada. O Alan já teve a vez dele com o Scorpion. Entendeu? Agora é a minha vez. Me joga um noob aí. 2x1, mano. Ih, rapaz. Eron Black, Alan. Cara, eu treinei um pouquinho. Jadinha, Jadinha. Jadinha. Olha aí, tá bem, hein. Jadinha. Tá bem, pô. Eron Black, o bom é que eu joguei com ele um pouco, cara. Eu já manjo algumas coisinhas. Tipo isso, entendeu? Olha. Então fica no meu ácido aí, Alan, por favor. Vem cá, vem cá, toma na cara aí, ó. Não lembra como que joga com a Jad, cara. Hum, como é que é o Goblin, aquele Goblin, é um Black mesmo? Vai ficar zoneando aí, ó, só safado. Ih, Alan vai virar zoner agora, né? Deve baixar o tweed aqui. Ai, ai, ai. Granada aí, Alan. Vem cá, senhor. Fica no meu ácido aí, cara. O que é que tem? Que zone, é safado, né, mano? Que zone, é safado esse Alan, cara. Eu vou te falar um negócio. Ai, ai. Tem que dar um pouco de emoção para os nossos inscritos. Se facilitar muito, fica chato. É. Renda 2. Fica. Ah, peraí então. Hum, Alan. Vem cá então. Oh, shit. Puta, a merda é o overhead essa porra, mano? É, é claro. Nossa. Toma uma telada. Toma uma riscada, mano. Toma. Ah, Alan, seu safado. Vai, trouxa. Vamos tomar então. Vai, trouxa. Fica ali de longe, ali. Vai. Ai, Alan, o que é isso? Fica com essa vara longa em mim. Que tapa. Vai. Ai, o que é isso? Vai. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Ah, Lanios! Nossa senhora! Ah, não! Puta que pariu, eu esqueci que esse bagulho pega lá na casa do... Caralho mesmo, é rapaz, é... Meu Deus do céu, que luta tensa, mano, a gente fica até mais calado do que vocês estão vendo, né? Porque o negócio é cabuloso. Vamos lá, hein? Opa! Opa! Fica no meu arco daí, Lanios. Toma! Ah, não! Caralho! Ai, Lanios, toma, rapaz. Aí, ó, ganhei, ganhei, amém, rapaz. Olha aí. Mesmo com o Lanios no zone, é safado, gente. Vocês estão vendo, né? Eu estava sem Fatal Blow, mano, eu tinha esquecido. Eu agradeci muito quando você usou o seu lá, eu reusei. Eu tinha esquecido, mano, eu tinha esquecido que eu estava sem. Bom, meus amigos, mas então é isso. Eu ganhei mais uma vez, não foi dessa vez. Nem a aleatoriedade ajudou, Lanios. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E coloquem novas regras aí embaixo para a gente poder trazer em novas batalhas mortais, cara. As seguintes, a gente vai fazer tudo assim, né, Lanios? Ocultar o cursor, seleção aleatória, porque é divertido, mano, fazer desse jeito, entendeu? Muito bom, cara. Então vamos ficando por aqui, meus amigos. Um beijo, gostou, você dá uma olhada para o fim, esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Fumos! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti